Olá, que Deus vos abençoe neste dia, eu quero falar hoje a respeito dos sinais que estão sobre nós, que mostram o princípio das dores. Nós temos ouvido, através da palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, que haveriam guerras, rumores de guerras, haveriam terremotos, haveria sinais no sol, sinais na lua, por toda parte. Teria também o tempo da apostasia, o tempo do abandono, a verdadeira fé. Estaremos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra outra vez, e nós estamos vendo que o mundo está apavorado com as pestes que estão sendo derramadas sobre toda a humanidade. Muito embora os cientistas, os economistas, muito embora os modernistas, muito embora todos os filósofos e professores querem dar a esta peste uma aparência de que isso é algo normal, de que é uma coisa científica, de que é algo que nós não sabemos de onde vem, mas na verdade isso são as pestes profetizadas no livro de Apocalipse. Anjos derramando as taças da ira sobre a humanidade. Na verdade esse é o princípio das dores, a igreja ainda está aqui, a igreja tem que sair primeiro, porque Deus não pode condenar o mundo sem tirar a sua igreja. Há exemplo de Ló, Deus não poderia destruir Sodoma sem primeiro tirar o seu servo Ló. Nós aprendemos com o profeta Hemombrana de que a igreja não passará pela tribulação, a igreja está coberta com sangue, o sangue de Jesus Cristo nos cobre através da fé. A mesma coisa aconteceu no Egito, naquela noite fatal, quando o anjo da morte desceu sobre o Egito para trazer a destruição sobre aquela nação ímpia, sobre todos os deuses do Egito, Deus instruiu o seu profeta para que sacrificasse um cordeiro, um cordeiro de um ano, sem manchas, sem mácula, um cordeiro pascual, um inocente, no lugar de todo o povo de Israel e aplicasse o sangue na porta. E aquele sangue vos seria por sinal e quando o anjo da morte descesse, vendo ele o sangue, ele passaria por cima daquela casa, não atingindo aquela família. Hoje nós temos também o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aplicado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o sangue aplicado nas nossas vidas. E toda vez que nós nos arrependemos de nossos pecados e nós os confessamos e vamos diante de Deus, crendo no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele é o cordeiro pascual, ele foi o cordeiro inocente que morreu por cada um de nós. E quando nós aceitamos a maneira de Deus, o método de Deus, nós estamos dando crédito à pregação, nós estamos obedecendo a palavra e debaixo do sinal nós estamos seguros. E quando Deus aceita a nossa confissão, ele aplica o sangue nas nossas vidas através do Espírito Santo. Repetindo, o Espírito Santo é o sangue aplicado nas nossas vidas. Esse é o grande segredo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo carrega dentro do seu coração pela fé. Nada pode nos abrigar, nenhum lugar secreto, nenhum médico pode nos ajudar, nenhum plano de saúde pode nos ajudar. A única coisa que pode nos proteger é fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi naquela noite. Quando Israel aplicou o sangue em fé, eles precisavam aplicar o sangue crendo naquilo que Deus tinha prometido. E quando eles aplicavam o sangue que Deus mandou, eles estavam obedecendo a palavra. E quando eles aplicavam o sangue em fé, eles o aplicavam, eles tinham que expor o sinal nas portas para que o sangue pudesse ser visto. Ele tinha que ser exposto. E quando a pessoa aplicava o sangue, ela estava se identificando com o cordeiro que havia sido morto ou inocente. E hoje é a mesma coisa. Nós não vamos nos abrigar dentro de um sistema religioso, nós não vamos nos isolar numa caverna, lá em alguma montanha, nós não vamos usar máscaras e lavar as mãos pensando que isso é um lugar seguro. Podemos até lavar as mãos, podemos usar sabão ou qualquer desinfetante, podemos até usar uma máscara por ordem das autoridades, por precaução, mas esse não é um lugar seguro. O lugar seguro é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande segredo que a igreja está carregando em seu coração agora. Porque na verdade tem se ensinado muitas coisas, tem se ensinado que o lugar seguro é ao redor de um homem. Isso na verdade provou que não é. Tem se pregado que o lugar seguro é numa denominação. Isso ficou provado que não é. Tem se provado que quem fala línguas estranhas está seguro. Está provado que isso não é verdade. Outros estão gritando, estão pulando. Isso tem sido provado que não é verdade. O único lugar seguro, de acordo com a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o sacrifício sangrento do Cordeiro. E nós temos o nosso Cordeiro, que é Jesus Cristo. E debaixo desse sangue, nós estamos protegidos. Todo verdadeiro crente, aonde o sinal está aplicado, aonde o Espírito Santo está aplicado no coração, no lugar secreto, atrás do véu. Veja, isso não pode ser compartilhado com ninguém. Você tem que crer. Primeiro você tem que arrepender-se de seus pecados, confessar seus pecados, ter o desejo ardente de mudar de vida. E quando você faz isso com sinceridade e Deus aceita esse sacrifício, então Deus aplica a vida que é o Espírito Santo, a vida que estava no animal inocente, no nosso Cordeiro, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, levou sobre si todo o nosso pecado. Então quando nós vamos até ele, em fé, Deus honra a nossa fé, porque esse é o único lugar seguro para nós nos escondermos da tormenta, do julgamento que está caído sobre a terra nesse tempo final. Não apenas morte física, mas morte espiritual. A terra inteira está debaixo de um julgamento por ter rejeitado a mensagem do profeta de Malaquias capítulo 4. Deus advertiu a humanidade de que ele não faria coisa alguma sem primeiro enviar um profeta. Deus enviou o seu profeta, profeta de Malaquias capítulo 4, para restaurar a fé da igreja, para trazê-la de volta a fé original, para trazê-la ao Calvário, à cruz, ao sangue de Jesus Cristo. Porque o diabo, através de suas filosofias, vãs sutilezas, enganou o povo com religiões. Cada um apresentou uma torre melhor, cada um apresentou um credo melhor, cada um apresentou qualquer tipo de oferendas que não passava de um altar de Caim para enganar as pessoas. O único sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício sangrento de Jesus Cristo no Calvário. E quando o livro de Apocalipse foi aberto, ele estava selado com sete selos, ele guardava um único mistério. Esse mistério está por toda a Bíblia. Cada selo que foi aberto mostrou o mesmo mistério. E o mistério era que Deus tinha aceitado o sangue, Deus tinha aceitado o sacrifício pela semente real de Abraão. Então esse é o único lugar, através da fé, quando você realmente alcançou um lugar de arrependimento. E Deus te chamou a esse lugar por eleição, por predestinação. Veja, ele te justificou pela fé. Justificar significa que você nunca pecou, que todo julgamento que cairia sobre você foi colocado sobre Jesus Cristo. E o corpo de Jesus já foi julgado. E o corpo de Jesus Cristo é a verdadeira igreja. Esse corpo que foi julgado não passará pela tribulação. Esse corpo que já foi julgado é o único lugar seguro no qual a igreja pode se esconder. Que Deus possa abrir teu entendimento e Deus possa te abençoar. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixe o seu like, aperte no sininho, inscreva-se para que nós possamos continuar te enviando essas pequenas mensagens de ânimo, de encorajamento, mas sobretudo para trazer sua fé a um lugar secreto. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.